Eu vou ver se Luciano é muito bom no contrato Pode fazer o seu plano que sou cantador exato Sem apertar não sossego, se você correr eu pego e você ficando eu lhe mato Não gosto de quem é chato, gosto mesmo é na verdade Eu vou pegar o seu prato e botar a terra na metade Vi que você não é sério, que o verso de Rogério tá faltando qualidade Cante muito de verdade que se não seu lombo estranha Sou ligeiro com vontade e você lento igual aranha Você é muito é metido, novo mas é enxerido, é fraquinho mas apanha O que você tem é manhã e o dom de ser metido Eu venço toda a campanha e não dou meu voto perdido Vem aí a voz da garganta que esse Rogério só canta porque é muito enxerido Eu sou cantador querido e toda a plateia me zela No canto que eu tenho indo minha poesia é bela Você sem veste, sem nome, um xerém que você come Melhor dará uma canela Minha poesia é bela e eu vou explicar porquê Lhe falta força na goela pra programa e pra CD Você é ruim no debate que um cachorro quando late é melhor do que você Se eu improviso cadê a tempo eu estou esperando Vou responder a você o que está me perguntando Errando o tempo inteiro e é tão grande o desespero que seu pai está passando Eu aqui estou notando que você é muito chato Eu tenho é verso só grande e sou melhor do que no nato Eu canto é um universo e um centavo no seu verso ainda é muito barato Eu sou cantador de fato, nasci pra não ser pequeno Você nasceu pra ser chato e envergonhar meu terreno Sou é artista de luxo, eu lhe dou corda mas puxo Dou pão mas boto veneno Esse seu verso é pequeno porque não me satisfaz Você é fraco, eu condeno e nem lhe boto em festivais Sempre é dez a minha nota e apanhar desse idiota seria feio demais Valeu!